Primeiro, agradecer mais uma vez todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pela live, né? Parabenizar do fundo do meu coração a pessoa do Adair Almeida, todas as pessoas e comunidades geraizeiras, porque estão numa luta justa, sagrada e necessária, né? Dar os parabéns ao Movimento dos Atingidos por Barragem, na pessoa do Felipe, ao coletivo Margarida Alves, na pessoa da nossa querida e competente advogada Letícia Reis, e Alexandre Gonçalves, meu colega na Comissão Pastoral da Terra, né? Cada um de nós, vocês viram a gravidade desse assunto, cada um de nós aqui pode falar três, quatro horas sobre esse assunto, né? Então, além de assinar embaixo de tudo que foi colocado até aqui, como ser humano, como agente da Comissão Pastoral da Terra, para quem não sabe, é uma pastoral social da Conferência Nacional dos Biscos do Brasil. Somos também aqui, em perfeita sintonia com o nosso querido Papa Francisco, né? Como Frei Carmelita, como padre, queria recordar algumas coisas aqui da perspectiva bíblica, teológica, pastoral e ética. Os números e todas as análises são importantes, né? Jurídicas, os dados todos, mas nós temos que pensar que esse projeto, ele agride e violenta a dignidade da pessoa humana, agride e violenta a dignidade dos biomas, da Mãe Terra, da Mãe Água, do Bioma do Cerrado, da Caatinga. Primeiro, eu quero lembrar, no segundo versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, está escrito lá, o Espírito de Deus está nas águas. Uma água, é água, mas água lá na Bíblia também é uma metáfora da realidade. Toda a realidade é sagrada. Teologia que, então, se o Espírito de Deus está nas águas, quem contamina as águas, ou dizima as nascentes de água, quem desertifica os territórios, está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. O projeto da mineradora sã é um pecado, é um projeto pecaminoso, é um pecado grave, é um pecado contra o Espírito Santo. E diz a teologia que pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão, é um pecado mortal. No quarto Evangelho da Bíblia, diz que a mentira mata, porque a mentira é coisa do diabo, do Satanás, e a verdade liberta. E esse projeto dessa mega mineradora sã, com os interesses da China, da classe dominante brasileira, do Estado brasileiro, do governo de Minas, e desse antipresidente aí, é um pecado, é um projeto mentiroso. E se é mentiroso, logo é um projeto satânico e diabólico. E não estou falando aqui na existência de diabo ou satanás, como se fosse algo abstrato, não. É porque representa uma lógica e uma estrutura, quem absolutiza o lucro, o dinheiro, o egoísmo, o capital, que interessa aí, e aí é uma mentirada que eles vendem. Eu, como Frei Gilvander, missionário ambulante por Minas Gerais, conheço muito de todos os territórios, que já estão sacrificados pela mineração. Tem um monte de mentira, e toda mentira fura os olhos do povo. Então é mentira dizer que o projeto de mineração vai levar desenvolvimento econômico para o norte de Minas. Não vai. E o grande argumento, sabe qual? Todos os municípios, todos os territórios de Minas, e onde tem qualquer parte do Brasil, onde chegaram grandes projetos de mineração, trouxe foi empobrecimento, miséria, adoecimento do povo, privo, prostituição, violência social, depressão, suicídio. Para quem não conhece ainda, vá visitar Itabira, onde tem 78 anos, da mineradora Vale lá, apunhalando o povo. Já tem tese de doutorado na USP, demonstrando que a cidade de Itabira, aqui em Minas Gerais, é uma das cidades do Brasil que tem o maior índice de depressão e de suicídio. Vai em todos os locais. É assim, Mariana, Ouro Preto, aqui Itabirito, Barão de Cocais, Santa Bárbara, todas as... Vai lá em Conceição do Mato Dentro, região central de Minas, era um paraíso natural, histórico, cultural, uma maravilha. Agora tem várias pessoas, já suicidaram, falta de água, a mineradora fazendo trabalho escravo, então é mentira dizer que esse grande projeto vai trazer desenvolvimento. Depois é mentira também dizer que vai trazer emprego. Ah, vai dar 5G, 5G. 5G é para quem pode pagar muito. Se vier 5G para o Brasil, não vai chegar primeiro para a classe popular, não vai ser para os empresários. Então é mentira. Mineração é o seguinte, quando gera 5 empregos, causa 500 desemprego. Já está provado, veja todos os municípios. E mineração também é mentira, porque gera uma desgraça chamada minério-dependência. É, aí o povo fica todo mundo dependente daquela mineradora. Outra mentira é quando eles dizem assim, ah, nós vamos preservar o meio ambiente, vamos preservar as águas. Chega até o descalabro de dizer que vai multiplicar as águas. Mentira. A mineradora vale aqui em Nova Lima, há 16 anos atrás, me ameaçou de morte, vendia a mina Capão Chaviza. Nós vamos construir um lago, uma barragem que vai multiplicar a água. Mentira. Quem multiplica a água é o Deus da vida, é a natureza. Preservada. As águas, as nascentes de águas, se preservadas, dão safras infinitas. Mineração, uma safra, e com muita tecnologia, uma segunda safrinha. Então, tem as pessoas que não entendem, falam assim, ah, e qual a alternativa que vocês fazem? Já está comprovado, meus irmãos, minhas irmãs, as bilhares de pessoas, para quem diz assim, ah, qual a alternativa que vocês apresentam? A alternativa mais ética, legítima, a alternativa legítima, é o seguinte, é convivência com o semiárido. Mais de mil organizações populares, pastorais sociais, como das eclesiais de base, comissão pastoral da terra, em todo o Nordeste, já diz, o semiárido, a proposta é conviver, é como os geraizeiros propõem aí, cultivar os gerais, os biomas, e não trazer grandes projetos, só beneficia alguns. O que me deixa muito indignado, e quero aqui afirmar, ao lado do meu irmão Alexandre, queridas comunidades geraizeiros, continuem contando com a comissão pastoral da terra, alguém comentou aqui, servir a Deus ou ao dinheiro? Isso Jesus Cristo perguntou lá, quem defende esse mega projeto de mineração, é idólatra, tá amando não é o próximo as pessoas, não, tá amando é o dinheiro, ou tá querendo ser propina, e quero aqui terminar também, repudiando os deputados, os funcionários, os que estão apoiando esse projeto. Eu fiquei indignado, ao ver o deputado Virgílio Guimarães, do PT, fazendo discurso na Assembleia Legislativa, defendendo esse projeto. Covardia, covardia, porque esse é o projeto de morte, e o Deus que nós defendemos, é o Deus da vida, e pra gente gerar vida, dignidade pras pessoas, pras famílias, pras comunidades, precisa de preservação ambiental. Deixa os gerais em paz, deixa as comunidades em paz. E depois outra mentira, é dizer, ah, vai vir desenvolvimento. Lembrar o que o Zezão falou aí, na época do Fernando Henrique Cardoso, aprovar uma lei lá no Congresso, chamada Lei Candir, que isenta de imposto de ICMS, essas tais de comodos, né, soja, mineração, vai embora, deixa as crateras aqui, e nem imposto paga. O atual governo de Minas, tá reivindicando do governo federal, mais de 140 bilhões de reais, que as mineradoras deveriam pagar, mas por causa dessa injusta Lei Candir, não pagaram. Então, enfim, meus irmãos e minhas irmãs, o que o Deus da vida, o que Jesus Cristo pede de nós, e o que o Papa Francisco também tá dizendo, na encíclica Laudato Si, na última encíclica agora, Fratelli Tutti, preservação ambiental, respeito à dignidade das comunidades tradicionais, por aí o caminho. parabéns ao Mab, ao MAM, ao Coletivo Marguerite Alves, à Comissão Pastoral da Terra, parabéns às comunidades geraizeiras, por estarem metendo o pé no barrão. Alguns podem dizer, como vocês podem barrar um projeto desse? Tá lá na Bíblia, que os poderosos, parecem invencíveis, mas eles têm pés de barro, que são recheados de mentira e de contradição. Então vamos seguir na luta, porque o Deus da guia tá conosco, Jesus Cristo foi condenado à pena de morte, mas ressuscitou, está vivo em nós, está vivo em todas as pessoas e comunidades geraizeiras. Sendo que esse projeto, ele é, além de ser um projeto pecaminoso, é um projeto maldito. Esse projeto está excomungado. Em busca de minerais, toneladas de minerais, mataram milhões, milhares de animais, milhares de vidas morreram. O profeta falou e o meu povo alertou, centenas de vidas morreram. Dois reis,